Boiada duro Prepara meu filho, prepara meu filho Preparada, preparada, o tesouro Qualquer coisa, qualquer coisa, eu quero apresentação Eu quero apresentação, não deu Boiada criada na casa do tesouro da seda Avernada, seu carro É, do choque fazendem-se eu Boiada saco de... Preparando, preparando o goleiro Preparando o Rafael, eu mato o meu Seu ague, é o ague, é o ague É os dois fringos, é os dois fringos Prepara ver seu joelho, preparou Bato e perna, bato e perna Vamos saco de Rafael, mostra o goleiro Aê, para Rafael É larga, é larga Epa, pirulito Perdeu, vai de novo, eu fui prender, vai de novo Boiada dura Boiada mestiço Eu conheço, eu conheço as máquinas Epa, fratinho pelado Com brava, prepara, prepara Vem alvoreiro Cuidado de machucar minha Grave, filho da gruta da água Esses meninos, é de borracha É de borracha, olha o negócio de borracha aí Amigão Ao futuro despertício, o homem só morre na hora Prepara aí seu joelho, prepara aí seu joelho É noite do domingo Tchau